Vamos ver, vamos dar uma voltinha aqui no Parque dos Poderes, agora sim, isso aí, muito bom dia galera, sabadão, Rodrigo Adrião mais uma vez aí, fazendo mais um videozinho, permissão para decolar, subindo, vai na Yobi, vamos lá garoto, a neguinha está andando um pouco mais, já está um pouquinho mais amaciada, olha, tinha mais uma marcha ainda, que legal, isso aí, dá uma voltinha aqui, na região do Parque dos Poderes, para vocês conhecerem um pouco, desse lugar aqui, onde eu vivi, onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu vivi muita coisa, olha, em cima da hora, em radar de 50 aí, sinalização mal feita, rapaz, para ganhar dinheiro de multa, esse povo faz de tudo, puta que pariu, Olha a obrinha onde eu trabalhei aqui, olha, as duas, Johan Strauss, poxa vida que queria, né cara, acompanhei esse prédio aí, desde o começo, técnico de segurança, do trabalho, rala pra caralho, agora é sério, hein, Nossa, de volta é bem mais fácil, né, olha que lugar, esse pessoal, essa é a reserva do Parque dos Poderes, A reserva tem dentro, o centro de reabilitação de animais silvestres, os animais que são encontrados na região, feridos, né, ou perdidos na cidade, são recolhidos e trazidos pra cá, ou apreendidos também, né, pela polícia, por pessoas que, né, às vezes, numa tentativa de fazer um tráfico de animais silvestres, Os animais são apreendidos e são trazidos pra cá, aqui dentro tem um centro de reabilitação, onde os animais são reabilitados e voltam pra natureza, Não é, é sério o negócio, não é só passarinho não, tem onça e dentro tem tudo, presa, né, claro, né, e aqui é a região dos Três Poderes, Dentro desse parque, ficam as edificações dos Três Poderes, por isso chama Parque dos Poderes, Aqui andar de bicicleta é muito legal, mas de moto é melhor ainda, Acabei de ver um triciclo ali na frente Eu vi, eu vi Vou virar aqui pra gente já ir voltando já Espero que não tenha radares, espero que não tenha nada, porque eu vou descer do cacete agora Não, tem lombada, nossa, faz tempo que eu não venho aqui, eles botaram lombada até aqui, mano, Tudo bem, vamos reduzir então, é pra gente não fazer merda mesmo, né, por isso que fizeram isso aí Nem marcou velocidade Toda essa reserva aí, ela é anexo, anexo não, anexo a ela, nós temos o Parque das Nações Indígenas Que é um parque onde a gente pode entrar, pode passear, tem várias coisas lá dentro, tem vários lugares pra visitar, Lá tem o Museu de Arte Moderna, um arco de arte contemporânea aliás Pode andar de bicicleta lá dentro, é bem legal Tem o Largo Artificial Uma pra baixo e vai Mais uma lombada Vixe, uma rarinha Aqui é o posto onde tem rock E a galera vem aqui, os motoqueiros vêm aqui se encontrar também Olha lá, a galera tá lá, só que, vixe, é só um manto grande Uma tia pequena ninguém liga não Ninguém quer não Muito legal Ó, 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 ó O que é isso? Superdício Top, hein E aí, olha aqui, ó Aqui termina o Parque dos Poderes Certo? Ó o Sigcon Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Galera trabalhando Hoje aí Instalaram o Sigcon Vem aqui porque galera, você acha, né Vem aqui tirar racha E aí começa, então O Parque das Nações Indígenas Olha aí Não sei se tá filmando ou não Não deu fácil de novo Aqui tem a Festa das Nações Aqui tem a Cidade do Natal O Aquário que não fica pronto nunca Porque desviaram o Verba Aí o político que entra depois Quer arrumar a casa Aí paralisa a obra Tipo assim, como se paralisar a obra Eu fosse gastar menos Né? Continua a fazer essa porra E depois é recupera Depois é traguação O negócio tem que acontecer, cara Uma obra cara dessa aí Dá uma olhada Olha o tamanho dessa estrutura Não tem direito do ano Eu paro tudo Mas É o Aquário E esses dias atrás aí Teve até um incidente aí Onde como atrasou a obra E os peixes que vinham pro Aquário Já estavam Em cativeiro É... Aconteceu alguma coisa Em que os tanques Se aqueceram Acho que os peixes todos morreram Milhares de peixes, né É duro, né cara De um lado a gente vê Pessoas trabalhando Pra cuidar dos animais E do outro A gente vê A responsabilidade do ser humano E os animais pagando por isso Mais uma vez Muito triste isso Muito triste mesmo Primeira vez que eu dou uma volta de moto Aqui nessa região Primeira vez que eu Que eu venho pra cá Com a motoca A galera curte andar de moto Eu preciso toda hora olhar essa câmera Porque eu não sei como ela tá Top, hein Pra quem não sabe Campo Grande está entre as 13 Acho melhores cidades Pra viver Do Brasil O crescimento aqui é muito expressivo A economia melhorou bastante Embora não seja uma região muito industrializada Mas comercialmente falando Ela tá muito bem Muita coisa melhorou A cidade não para de crescer Graças a Deus E essa região aqui Ainda mais Ainda mais bonita Ainda mais evoluída Olha o super-homem Andando de moto Olha o super-homem Curtindo andar de moto Tá ligado E é isso aí Região do Afonso Pena Um choque em Campo Grande Tá arrumado, hein, tio Vamos voltar Vamos voltar Porque tem serviço Será que dá pra ver por aqui Que eu não sei Tá acabado E tá aí Opa, op Tchau Tchau Caralho Eu nem falei nada Isso é louco Vocês viram isso? O cara vazou Na braqueada Tá louco Acho que eu vou, hein Tô aqui parado Nessa porra E eu chego lá E eu chego lá Botou na mil cilindradas O cara sai no pau, velho Sai no pote Ah, cara Vamos lá Preciso pegar verde Vai, meu filho Subidão Cifreio do tambor É uma merda, né, cara Impressionante Se não é a marcha A moto não para E agora tem que acelerar, hein Porque senão não sobe Não dá uma olhada Tripulação Portas em automático Preparar para decolagem Ah, descemos Mais uma Volta rápida, né? Parece que eu fui tão longe Legal, cara Sabadão andar de moto Tudo de bom Pena que Tô fazendo isso Na hora do meu almoço Não sei nem se o aparelho Tá filmando ainda Mas já valeu Já valeu Já valeu muito mesmo Esse rolezinho aí Agradeço a todos Que assistem os vídeos São poucos Ainda Espero que isso mude Acho que a moto Entrou na reserva Eu espero que isso Espero que o canal evolua Espero que eu consiga conquistar as pessoas Que tudo Dê certo Muito embora Eu tenho muito a dizer Mas pouco Não tô tendo muita inspiração Ultimamente Né? A gente vai falando A gente vai conversando No dia a dia Durante o expediente de trabalho Não é Não é fácil A gente tem que fazer as coisas Que a gente gosta Mas a gente não consegue dizer Muito tempo Mas É aquilo que eu sempre falo, né? Quem quer faz Quem não quer arruma desculpa Acho que eu tô correndo demais Pra uma ruazinha dessa aqui Tá reduzida Muito triste Eu ver Os vídeos que eu vi Gente Os tributos A um moto filmador aí Que faleceu O cara me posta um vídeo Falando pra respeitar a morte Porque Pra preservar a própria vida Mas Depois Depois o cara me morre Fazendo manobra Isso é louco Cadê o respeito? Então, né? Aquela história Faço o que eu falo Mas não faço o que eu faço Né? Normalmente é assim que funciona E vamos lá Vamos voltar pro serviço Que já tá no fim Da hora do almoço Eu já mostrei o que eu queria Já estamos de volta A Avenida da Morte A Avenida da Morte Ó o jipão Ó o jipão Ó o jipão Ó louco Muito bom Muito bom Muito bom Ele pisca Tipo na minha garganta Acabou com ela Cada um na sua vibe Ó o jipão Ó o jipão Essa turma aí É gente boa Ah levando Puta merda É verdade Os jipeiros levando medicamento Pro Pantanal Em regiões De difícil acesso Puta Aquilo lá foi do caralho A vida é feita disso O mundo é feito Por pessoas Se o mundo tá uma bosta Porque as pessoas São uma bosta Se o O que O pouco de bom Que o mundo tem É por conta De pessoas boas O mundo É feito de gente Não tem gente Não há Não há Contrafatos Não há argumentos Não há nada Que não seja culpa Do ser humano Tudo é obra nossa Aqui Né Ah não E Deus Não Deus Cara Deus colocou aqui Pra gente Pra ver mesmo Quem que vai Quem não vai É assim que funciona Você vai se salvar Se você for Uma boa pessoa Senão você tá fudido Não vai com ele não Pode falar o que você quiser Oxi Tá filmando ainda Muito bom Então é isso aí Me despeço por aqui Galera Até o próximo vídeo